Nosso amigo para a cara, vale para a cara Nosso amigo Bravo, Luas, está lá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vem atrás, caralho E vamos daqui a direito, daqui a direito Afunde Vem para trás, tudo para trás, caralho Vem para trás Vem para trás Vem para trás, caralho